A cadeia agrodutiva do milho no Rio Grande do Sul corresponde por cerca de 10% do PIB do nosso estado. Na última safra foram cultivados 1.148.000 hectares deste cereal, somando-se as áreas destinadas para a produção de grãos e as áreas destinadas para a produção de silagem. A cadeia agrodustrial vinculada ao milho produz rações principalmente para avicultura, suinocultura e bovinocultura de leite e de corte. No entanto, a quantidade de grãos produzidos no nosso estado é deficitária em cerca de 1,5 milhão de toneladas por ano. Visando atender essa demanda, ampliar a capacidade de produção e de produção de rações no estado do Rio Grande do Sul, foi criado no ano de 2020 o ProMilho RS. E hoje nós estamos aqui em Nova Esperança do Sul para falar dentro do subprograma Qualidade do Milho sobre sistemas voltados mais para a agricultura familiar de secagem e armazenagem de grãos. A importância da difusão de conhecimentos na área de produção de alimentos fica evidenciada quando verificamos o potencial brasileiro da produção de grãos. Na presente safra que está se encerrando, temos, segundo o levantamento da Conab, uma expectativa de produção ao redor de 272 milhões de toneladas, ao passo que a capacidade estática de armazenagem é de 171 milhões de toneladas. E aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos uma expectativa de colher em torno de 32 milhões de toneladas e meio de grãos, com uma capacidade estática ao redor de 30 milhões de toneladas. Segundo o levantamento da Conab, entre a safra 2001 e a safra 2020, nós tivemos um aumento de produção ao redor de 140%, ao passo que a capacidade estática aumentou apenas 87%. Preocupada com isso, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural estabeleceu a armazenagem de grãos como um dos braços do programa ProMilho. E a Emater RS Ascar, como parceira da Secretaria, vem colocando à disposição a sua experiência de mais de 40 anos no assunto. Desde o início dos anos 90, a Emater vem buscando soluções mais eficientes e econômicas para a armazenagem de grãos nas propriedades, quando preconizou projetos para a construção de secadores de leito fixo, que mais tarde evoluíram para os silos secadores de alvenaria armada. Aqui temos, por exemplo, um silo secador com capacidade para armazenar 14 toneladas de milho. Esse tipo de silo é construído em alvenaria armada e revestido com uma tela de ferro soldado para segurar a estrutura. Na parte de baixo, nós temos um fundo falso construído em madeira, com pontaletes e ripas sobre as quais vai uma tela ou chapa galvanizada. Também temos o ventilador, que quando corretamente dimensionado, ele seca o grão e conserva o produto através da passagem de ar forçado pela massa de grãos. Nós podemos fazer todo o projeto construtivo, acompanhar a construção e fazer o correto manejo, orientar o produtor no correto manejo da secagem e da aeração. Dados da Conab demonstram que 15% apenas da produção brasileira são armazenados dentro da propriedade. É um valor muito baixo, quando nós compararmos com a produção dos Estados Unidos, que é ao redor de 65% e da Argentina, 35% é armazenado dentro da propriedade. Aqui na região administrativa da Emater, de Santa Maria, nós temos dois exemplos muito bons, que é o município de Dona Francisca, onde 80% da produção de grãos é armazenada dentro das propriedades rurais, sendo de 68% em silos e silos secadores. E aqui no município de Nova Esperança do Sul, onde nós estamos hoje, onde a Emater, junto com o poder público municipal, vem incentivando há mais de duas décadas a armazenagem de grãos da propriedade. Nesse período, já foram construídos ao redor de 70 silos aqui em Nova Esperança do Sul, com uma capacidade de armazenagem de aproximadamente 800 toneladas. E esse é fruto de um trabalho, muito do trabalho da extensão rural oficial. Dentre as vantagens para se armazenar os grãos dentro da propriedade, pode-se citar a redução de custos com frete, a redução de perdas qualitativas e quantitativas dos grãos, eliminação de taxas de secagem, armazenagem e expurgo e, em consequência, de custo de produção, eliminação de quebra técnica e aproveitamento dos resíduos de limpeza dos grãos na propriedade para alimentação animal. A maior qualidade de sementes, maior rendimento de colheita, autonomia na hora da venda e margens de segurança na colheita e transporte. Legenda por Sônia Ruberti